Olá, somos o canal Vamos para Portugal. Preparamos uma série de vídeos com um passo a passo sobre como um aposentado brasileiro poderá emigrar legalmente, e sem perrengues, para Portugal. Nossa dica rápida de hoje é sobre o funicular do Porto, também conhecido como o funicular dos guindais. Esta é a maneira mais prática, rápida e elegante de se locomover entre os dois níveis da cidade, pois em apenas dois minutos você poderá ir da Ribeira, nas margens do Rio Douro, ao bairro de Batalha, localizado na parte mais alta do Porto. O funicular original foi inaugurado em 1891 e funcionou por apenas dois anos. Mais de um século depois foi totalmente reformulado, sendo reinaugurado em 2001. Das antigas instalações manteve-se apenas a edificação da Casa de Máquinas. Ao custo de 4 euros, esta será uma grande economia de caminhada e escadarias, e além de contemplar a ponte de Luís I, também será possível ver do alto a grande quantidade de caves na ribeira de Vila Nova de Gaia, na margem oposta do Rio Douro. O desembarque na ribeira fica próximo à pista inferior da ponte, facilitando a travessia até Gaia. Esperamos que tenham gostado desta dica, pois durante nossa estada de um mês no Porto utilizamos o cartão andante para trens, ônibus e metros e o funicular foi providencial em nossos deslocamentos. Inscreva-se em nosso canal para mais informações e dicas sobre o processo de imigração de um aposentado para Portugal. Então, vamos para Portugal? Nós já fomos e voltaremos muito em breve.